Galera, hoje eu vou pegar aquele arrombado de Leóncio Ela é da puta, aquele cunho Sabe porra, rapaziada? O homo tá comendo com o cachorro Tá comendo com o Hulk Com o Hulk, cara Aí aquele arrombado vai chegar E eu vou mandar ele Botar com ele Leóncio, me ajude aqui Me ajude aqui para Ah, eu sou as caras de coragem de trabalhar Você só sabe aquele cagado em pedido Mas ele vai se arrombar Ele tem que ajudar eu Ele tem que entrar lá na... Vamos explicar assim O Hulk é muito manso É um cachorro muito dócil Eu venho aqui Vem até com a minha filha Te dá comida para o cachorro Só que Leóncio Ele se caga de medo do Hulk Ele tem medo mesmo Isso é dele Ele tem medo Aí você vai fazer isso Vai aproveitar esse medo dele E vai prender ele lá dentro Entender ele lá dentro Leóncio Entra aí, monta aqui Agora você tem que fazer um jeito Ele ir lá no cantinho Deixar comida aí Não, deixa ele chegar Porque ele vai ter medo Ele tem medo dele Ele tem medo, né? Aí eu falei Não, meu irmão Você só vai devagar com ele Ele vai cair na sua pilha Quando ele cair na sua pilha E entrar lá dentro Aí eu só prender ele Se ele entrar aí Aí eu boto 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 Aqui está chegando e ele está chegando ali Pela porca Aí a senhora vai fazer com ele Vai dar o quê para o cachorro? Vou dar Ração Ração Aí caem, né? Cade e ovo Se o cachorro é grande, hein? Não, ele vai... É isso aí, vamos dar uma pausa aqui, vamos esperar ele deixar que o Degabuque tá chegando já que ele falou que tá vindo. Vamos esperar ele chegar ali. E lá vem ele, eu vou dizer que ele tá gravando com o Chops, é isso? Vamos ver, depois ele tá gravando. Eita, mas rapaz, chegou um cara aqui pra ajudar o senhor, Túlio. Tá gravando com o Chops. E aí, rapaz, e aí? Explica aqui. Vem cá, pô. Explica. Vem cá, pô. Chegou. Chegou, galera? Chegou aqui o cara que vai me ajudar. Ele tá comendo? É o que? Chegou o cara que vai me ajudar pra não tá comendo o cachorro. Cominho, um parruque. Começa a conversa? Cominho, um parruque, comente aqui? Eu vou botar um parruque. Você é rapaz aí, homem. Não, não é certo não. Deixa não ver. Deixa não ver. Vai dar um parruque. Tu viu também o teu cachorro? Aí! O parruque é maior que tudo. Tá pequeno, tá pequeno. É pequeno, tá pequeno. Eu trai pra diminuir. Tá pequeno. Um parruque que tem aí, tá maior que tudo já. Não, não. É o parruque é o parruque. Vai lá que eu fico olhando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É só botar, Léo? É só botar, Léo? É só botar. É só botar. Não. Aí não vai não, bora? Vem acompanhe. Eu acho bonito. Nem acompanhe o meu filho, bora, bora. Vai lá ajudar ele. Só segura a porta, então. Diga o que? É manso. É manso, pô. Aqui, lá. O bicho tem uma boca até de tamanho, hein? Porra. Vai lá. Vai lá. Diz que é que não, mano. Diz que é que é que é? Eu tô olhando aqui. É, mas não. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É manso. É manso. Não é não. É bem manso. É mais manso que tu, chico. É mais manso que tu. É mais manso que tu. Bora, Léo. Bora, vai lá. Bora, vem, vem. Para mim abrir a porta. Vem cá, Léo. É sério. Ele tá preso. Vem cá, Léo. Vem cá, Léo. Vem cá, Léo. Vem cá. Vem cá. Fica. Vem cá, Léo. Ah, não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É não, é manso, olha. Ele esta vontade de comer. É manso. É manso. Confirinho. Olha o tamanho do cachorro, ane. Confirinho, Léo. Pera aí. Confirinho. Confirinho, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu fico olhando aqui. Ah, mano. Vem cá, Léo. Vem cá. Olha, olha, ele está aberto aí. Está não, não é Rook? Olha lá, bota lá dentro. Olha a cara dele. Bota lá, bota ele lá. É, eu vou botar lá dentro. Eu vou de novo. Bora, não é só ali dentro, olha. Ele não faz nada não. Alucadinho, não mexe não. Não mexe não, mais que a gente dizemos, rapaz. Você bota, você, você bota um milhão de reais na minha conta, se ele matalhou aí, seu modelo. Não, ele, ele, ele não vai deixar em você não. Confira em mim. Confira em mim. Se ele pegar eu, você passa e você pede para o meu nome? Passa, passa, não pega não. Certeza? Certeza, homem. Aí, aí depois ele está estabelado no chão. Não está não, olha aí, olha o que tem. Bora, homem. Você passa esse pai pelo meu nome? Passa com o seu nome, eu passo. Passa com o seu nome hoje. Vai lá, vai lá, né Rook? Pera aí, tá? Pera lá, pega aí. Bota lá dentro. Vai lá, Rook. É só botar lá, só botar aí. Pera aí. Vai lá, mano. Eu estou aqui, né Rook? Olha aí, olha. Toma assim, olha aí. Vai lá, confira em mim, confira em mim. Tem que botar lá no canto. Tem que botar lá no canto. É, acho que botar lá dentro do canto. Bota aqui, hein, rapazinho. Não, mas tem que botar aqui lá, ó. Rapaz. E mais com comida. Ei, vai comer o quê? Não vou comer. E vai comer com comida. Bota lá, mano. Rapaz. Ele vai... Olha, olha, olha. Vai abaixando. Vai abaixando, vai abaixando. Quer comer que está com fome, ó. Será que ele está com fome? Rapaz. Aí, vai. Rapaz. Vai, olha, olha. Vai lá no canto. Calme, vai agora aqui, cara. Olha o planinho, olha chronic. Ele não vai cabar, calme aqui. Mas não vai ficar doido! Cara aqui,alupe. Alô! Você está com fome? Abre aqui, rapaz! Fica aí! Onde? Onde ele vem? Abre aqui, rapaz! Dou golpão na minha cara! Achei o gol! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, abre aqui! Abre aqui, rapaz! Fica aí! Fica aí! Pelo amor de Deus, eu não faço mais nada! Abre aqui, rapaz! Um dia eu sabia que... Um dia! Eu sabia que eu partiu com ele! Um dia eu sabia! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, rapaz! Ô cara! Ô cara! Fica aí! Ei! Se mexe não! Se mexe não! Pelo amor de Deus! Você não gostou de fazer aí comigo? A cumbia dele tá acabando! A cumbia dele tá acabando! Abre aqui, rapaz! A cumbia dele tá acabando! Ô cara! Fica aí, você! Tá certo! Bota aqui! Aqui! Você não pegou, rapaz! Acabou a cumbia dele, chato! Você não pegou! Abre aqui, rapaz! 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 Vem cá! Fica aí, rapaz! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Abre por favor! Fica aí, rapaz! Não! Aqui, rapaz! O que? Ele tá... Ele é recomeu, rapaz! Pera aí! Abre aqui, rapaz! Abre aqui, rapaz! Abre não! Você não gostou de fazer assim comigo? Abre aqui, rapaz! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá bom, rapaz! Tá bom já, rapaz! Desculpa! 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 Abre! Ó,Anyles... Tá pegando em cima de mim... Desculpa! Ó, även... Ó, coupon, pelo amor deus! É pra se arrumar! Tá um seto e meis! Precertinho, não tem culpa não, por favor! Né! Gente aí! Eu disse! Um dia eu pegarei esse cono, agora pegaram! Agora fica com ele! Agora ficou... Agora sim! Agora sim, né, tudo bem? Fez um... Agora sim! Agora eu tô realizado! Fez uma, eu pago outra! Agora eu tô realizado! Eu boto infeliz! Abra aqui, abra aqui, filho! Quem que bota eu vou para casa? Entra do meu lado aí! Ô, filho! Só passar o caderno e deixa eu... Não, não, não! Cadê o caderno? Pela mordeu, pela mordeu, pela mordeu! Cadê o caderno? Não, não faça nós comigo, não! Fica aí, viu? Fica aí, olha! Aqui a perninha dele, olha! Não, pera aí, filho! Abra aí! Abra aí! Ô, filho, pela mordeu, filho! Abra aí logo, homem! É para... É para você, filho! Vem cá! Aqui! Aqui! Aí! Quero... Cuide! Quero... Cuide! Para aprender! Abra aí, homem! Abra aí, homem! Abra aí, homem! Abra aqui, filho! Abra aqui, não! Tá bom, Caio! Acabou já! Pela mordeu! Não! Pode se atender, seu arrombado! Tá... Amarelo! Tá bom! Tá bom! Solta um bicho! Só tem! Tá bom! Já... Já pagou a conta já! Não, tá bom! A galera lá! Tá bom, não vá mais não! Fala mais não! Abra aqui, homem! Tá bom! Isso aí é bom! Deixa eu pedir! Sabe aí! Vem cá! Olha! Sabe aí! Sabe aí! Pega o beco para a costa! Vai para a costa! Vai para a costa! Olha, cara! Pera aí! Vem aqui, Rupo! Ei! Vem aqui para a costa! Segura aí, cabra! Olha! Correu! Galera! Ele foi se cagando para cá! Galera! Ele foi se cagando nele! Deu uma cagada que eu vi! Chegou! Foi embora! Foi embora! Foi embora! Isso aí, galera! Agora! Eu que te contei de arraio! Deixe o like! Deixe o like, galera! Deixe com vontade! Deixe o like para o Rupo também, né Rupo? É! Deixe com vontade! Fala com vontade! Fala com vontade! Fala com vontade! Ele sabe nem o que está acontecendo, coitado! Fala com vontade! Deixe o like! Compartilhe com os amigos! Olha que eu estou feliz! Olha que eu estou ralizado! Que é pegar aquele... Como?!